Música Sonar Moisés, faz favor, vai ser um canal de benção para nossas vidas nesta noite. Creia, Deus tem palavra de Deus para você. Quando eu vejo os irmãos adorando a Deus, eu lembro de uma promessa que Deus fez na minha vida. Eu era chefe de gangue em Parnaíba, Piauí, e aceitei o nosso Cristo como o único e suficiente Salvador. E um dia de domingo eu estava no Ministério Quadrangular, na porta, e um profeta olhou para mim, eu estava de gravata amarela, e ele olhou para mim e disse, ei jovem, de gravata amarela, Deus te tirou de uma vida triste e vai fazer o teu nome notório na terra. Eu sinto a presença do grandão da Galileia aqui. Quando nós tivemos um acidente em 2008, pregadores e cantores, a escânia bateu em nós e foi perda total, e a pastora Márcia agora está deitada no leito, entre a vida e a morte. Chamaram o melhor médico daquela cidade, e o médico disse, se tirar o caco de vidro, ela morre, se deixar, ela também morre. Eu abri a porta do banheiro ali no hospital, e orei a Deus e disse, Senhor, eu era chefe de gangue, nocivo a sociedade, o Senhor me deu essa varoa como esposa, não deixe ela embora, que o Senhor nos una para fazer uma grande obra, porque eu tenho uma promessa na tua vida. E ela estava deitada no leito, o médico atrás dela, e de repente, isso é na teofania, Cristo transformado em homem, ele abriu a porta. Ele abre a porta do hospital, da porta, entra, pega na mão da pastora Márcia e bota a mão por cima da cabeça dela e diz, tu não morrerás, olha lá, viva aí para a glória de Deus, então abre a tua boca, diz que ele é grande, ele é poderoso, eu peguei uma facada entre o pulmão e o coração, se atinge o pulmão, eu tinha morrido, se atinge o coração, eu tinha morrido, mas o Jesus da minha mãe não deixou, então ele é grande, ele é poderoso, então abre a tua boca, crente, que exalta a ele, o grandão da gamineia, tá aqui! Eu conheço ele, quem conhece ele aqui nesta noite, eu conheço ele, eu conheço, eu prego, não porque eu vejo os pregadores pregar, eu falo do nome dele, não porque eu vejo os pregadores pregar, eu conheço o Cristo. Um dia de sábado, minha irmã vai embora para Brasília e eu fico numa casa sem água e sem luz, e eu deitadinho na rede, comecei a chorar porque era a única pessoa que me dava um prato de comida, era minha irmã, porque eu era chefe de gangue e ninguém queria dar um emprego para mim, e eu estou deitadinho naquela rede, a única cadeira que eu tinha, branquinha, muito suja, tinha vergonha quando os irmãos iam lá em casa, e um dia aquela cadeira ficou branca igual a neve, e uma autoridade sentou naquela cadeira, e eu disse, é o Santo Espírito? Ele disse, não, ele está dentro de ti, eu disse, é Jesus? Ele disse, não, ele tem sede por ti, e eu disse, quem está sentado nessa cadeira? Ele disse, eu, o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, do mar, o teu pai, e eu digo para ti, dorme em paz, porque tu não morrerás de fome. Minha esposa é do Senado Federal, aí saí lá de Brasília, e eu pastoreava uma igreja, e não tinha ninguém na igreja, mas eu pregava para a parede, e ela parava no carro e dizia, que neguinho, cheio de Deus, pregando para a parede, não sabendo ela, que ela ia ser um canal de bênção na minha vida, e no dia que eu fui evangelizar, eu bato na casa dela, e eu ganho ela para Jesus, e nós já saímos ganhando alma, à noite a igreja está lotada, e hoje, para a glória de Deus, nós estamos aqui dizendo que o grandão da Galileia é grande, ele é poderoso, ele muda a história, ele muda o cativeiro, minha mãe está lá no Maranhão, meu irmão é policial, militar, ele está dizendo, é verdade negão, tu era trevo e hoje tu é luz, eu tenho o prazer de ver tu pregando a palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus, nós somos profetas, então abre a tua boca, porque se Deus mandar entregar o rolo, eu entrego todinho para ti. Uma vez pregando no Maranhão de uma senhora, falando em língua estranha, o Espírito de Deus diz, meu filho, não é Deus, é o Espírito do engano, chamei a senhora, ela ficou igual uma cobre irmão, e o Espírito maligno saiu dela, abre a tua boca, nós precisamos ver sinais de novo. Viu, cantores, pregadores, nós precisamos ver sinais. Sabia que o louvor cheio de Deus, ele expulsa demônio? Quando a levita ou levita está cheio de Deus, ele expelha demônio? Tem base, pastor Cássio, teu? Vou te dar agora. Davi estava cheio de Deus, e Saúl estava cheio de Espírito maligno. Lá vem Davi, cheio de Deus. Ele começava a cantar aquele hino, Naquela multidão, só ele tinha a cruz. Aprende uma coisa, o que faz a diferença no nosso meio, não é eterno, cara, não é anel de formatura, não é veste, cara, é a presença do Espírito de Deus. Eu sei que tem muitos companheiros, Poligrota, estuda o Torá, faz curso teológico, bacharel, tem uma boa oratória, mas o cara de boa racha, nem se manifesta, irmão. Eu estou cansado de ver tu pregando. Sou mais um da quinta série, lá da roça. Só tem a quinta série, mas quando ele prega, o demônio corre, tem cura divina, tem língua estranha, tem profecia, e os sinais de Deus, acontecem. E eu quero dizer para os meus amigos que estão ouvindo, Deus vai levantar uma geração, diferente. Diferente. Tinha curso teológico, mas nós tínhamos graça de Deus. Jesus está com saudade, filho, daquele escuto, em frente a minha casa e a tua casa, tu lembra daquele escuto? Botava uma cadeirinha, botava o som, e nós começávamos a dizer que Jesus era grande, aí passava o drogado, aceitava ele. É difícil um drogado entrar aqui. Por que, pastor Cássio? Olha os nossos ternos, irmão. Olha as santas de Deus. Aí uma garota de programa olha e diz, eu não posso. Aí Jesus vai mudar a estratégia de novo. Vai tirar nós daqui, negão. Aí nós vamos usar aquelas camisinhas simples. Uma calça de uma cor, e um terno de outro. Mas quando nós botamos a mão, os demônios saem correndo e dizendo, tem fogo. Eu sinto saudade disso. Porque filho, quando Deus me levantou em Parnaíba, está aí minha esposa. Foi muita graça, irmão. Muita unção. Os demônios caíam. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero dar um recado para nós. Volta a ser o que era. Volta a ser o que era. É bonito falar. Davi tinha um metro e sessenta da tribo de Judá. E blá, 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 blá. Para com isso. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado disso. Vocês notaram que os pregadores só pregam o Velho Testamento? Aí eu quero encerrar. Por que, pastor Castro? Por que que os pregadores só pregam o Velho Testamento? Por que não o novo? Porque o novo você vai dizer minha princesa eu vou pregar amanhã e eu tenho de chinchumar você dorme na cama e eu vou dormir na sala por que eu preciso ver Deus na minha vida? Por que só o Velho? O Velho não fala de Jesus e os demônios se manifestam a pregadores só se falar no nome dele. Viu? Você pode pregar vinte minutos trinta minutos se não falar de Jesus nada acontece. Mas quando você fala Jesus aí o Espírito de Deus sobe no altar e diz glorifica exalta foi ele venceu 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 amém? O colheita de alma está vindo todo na contramão os grandão está lá no Velho Testamento e nós vamos vir no Novo Testamento com o grandão da Galileia e os grandão sabe irmão que nós estamos sendo levantados por Deus com muito temor e respeito a palavra e com muita ousadia do Espírito de Deus amém igreja? abre a tua boca deixa Deus te usar deixa Deus usar os profetas para falar contigo Senhor Deus e Pai abençoe o missionário Moisés fala conosco usa ele com graça e com poder em nome de Jesus e a igreja diz amém